Às vezes, boas ideias não vão pra frente simplesmente porque ninguém as compartilha. Mas para mudar isso, a Assembleia Legislativa está ouvindo a sociedade, elevando as boas ideias ao plenário. E agora, quer saber como você gostaria de melhorar Mato Grosso? Acesse al.mt.gov.br barra propostas ou as redes sociais para contar as suas ideias que merecem ganhar vida. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Você participa. A mudança acontece. No mundo atual, a velocidade da notícia anda no tempo do próprio acontecimento. E você analisa, opina, busca, atualiza, onde quer que você esteja. A notícia tem que estar na sua tela, na palma da sua mão e onde você quiser. Um site de notícia só é completo quando você pode compartilhar, assistir e participar dos acontecimentos. RD News, RD TV e Blog do Romilson. Jornalismo político e interativo. Leia, assista e opine. Criar projetos para beneficiar a população. Isso é de lei. Representar a população defendendo os seus direitos. Isso é de lei. Fiscalizar as obras e a administração pública. Isso é de lei. Aqui, na Assembleia Legislativa, é de lei trabalhar pela mudança e pelo bem do cidadão. Conheça mais o nosso trabalho pelo site. Assembleia Legislativa. Você participa. A mudança acontece. Olá, você que acompanha aqui o RD News. Hoje estamos ao vivo também pelo Facebook para falar sobre um movimento que foi lançado em Cuiabá contra o aumento de impostos. Sobrou para você. Este é o lema. Nós ouvimos hoje Júnior Macanhã, que é um dos representantes desse movimento. Júnior, obrigada pela sua presença aqui no RDTV. Vamos falar aí para o pessoal do site. Como é que surgiu a ideia desse movimento? Olá, Lidze. Olá, internautas. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo espaço para que a gente possa dar esclarecimentos e levar esse movimento a mais pessoas num site que tem uma audiência, tem uma visualização muito grande. O movimento surgiu de uma discussão de grupos de WhatsApp, como tudo hoje praticamente sai de grupos de WhatsApp, em que um amigo desafiou outro no seguinte sentido. Nós estamos aqui reclamando da situação do Brasil, nós estamos reclamando da situação de Mato Grosso, mas nós não saímos da nossa zona de conforto. Nós temos que sair dessa zona de conforto e ir para a ação. Porque grupo de WhatsApp, todo mundo reclama, mas nada adianta. Então, fizemos uma reunião, nos reunimos, vários amigos do grupo, chamamos mais pessoas, cientistas políticos, médicos, advogados, servidor público, chamamos um grupo grande de pessoas, convidamos algumas agências de Cuiabá para participar desse movimento, para que a gente pudesse ter uma visibilidade maior. E a partir daí surgiu a ideia do Sobrou para Você de uma dessas agências. Sobrou para Você por quê? Porque, na realidade, o movimento visa conscientizar a população de que é sempre ela que paga a conta. Apesar de que muitas pessoas falam, ah, eu não pago imposto, porque tem a ideia de que só paga imposto quem tem um boleto para pagar imposto. E é muito pelo contrário. Todos os produtos adquiridos pelos consumidores, pela população em geral, estão em postos embutidos. Nós temos aqui uma das camisetas, o Júnior trouxe para a gente mostrar aqui, jornalista, Sobrou para Você, existem outdoors na cidade, advogado, professor, trabalhador. Vocês têm à disposição todo esse material para quem quiser aderir ao movimento? Então, no site www.sobroupravocê.com.br, todas essas mídias estão disponíveis, inclusive as pessoas dos outros estados que nos estão nos assistindo, do interior. Nós tivemos a adesão ao AB na última semana, inclusive em uma reunião do Conselho Estadual, e muitos dos advogados já levaram esse movimento para as suas cidades. Então, assim, a pessoa que quer participar, entra no site www.sobroupravocê.com.br, pode imprimir o seu cartaz na sua cidade, pode imprimir o seu outdoor. O importante é a participação e levar para a população essa conscientização de que, na realidade, quem sempre paga a conta é ela. No site, vocês têm ali uma assinatura para um manifesto. Qual é o conteúdo desse manifesto? Para onde ele vai? O manifesto está disponível no site. A ideia é, ao final, quando colhermos um número expressivo de assinaturas, levarmos esse manifesto para um grande fórum, com intelectuais, com economistas, e propor ideias para a nossa bancada estadual, a nossa bancada municipal e a nossa bancada federal. Na realidade, a gente quer ter influência, quer mostrar para os nossos administradores públicos de que a sociedade está exaurida, a sociedade já não aguenta mais pagar essa conta. Nós não aguentamos mais aumento de impostos. Nós tivemos, ultimamente, o aumento de pisco-fis. Ah, mas eu não tenho carro, não reflete em mim. Muito pelo contrário, o preço do frete vai aumentar e, consequentemente, o preço dos produtos do supermercado também aumentarão. Quer dizer, é menos produto no carrinho da dona de casa, a partir do momento do aumento desses impostos. O governo federal sinalizou com uma nova alíquota de imposto de renda, de 30% e 35%. A repulsa da sociedade civil foi tão grande nas mídias sociais que o governo retirou. Então, isso é um exemplo de que nós, sociedade, temos força. Basta nós tirarmos, nós sairmos da nossa comunidade e começarmos a agir. E esse manifesto Sobrou Para Você é uma ferramenta justamente que visa fazer com que a população seja ativa e participe. Seja ativa e participe. Discutindo com seus vizinhos, discutindo com sua família, discutindo com seus amigos, todo esse momento de país e mostrar a sua indignação de que não aguenta mais pagar a conta do que vem ocorrendo em todo o nosso estado, no nosso país. Nós também pegamos ali no site. No site existe o impostômetro do Brasil e de Mato Grosso. A nossa intenção era colocar ao vivo, porque ele fica o tempo todo atualizando. Mas aí nós não tivemos como fazer isso. Mas eu fiz aqui um print logo cedo para a gente ver como é que está no Brasil e em Mato Grosso. Isso daí você pode acompanhar. Esses números, eles ficam girando. Então, você vê aí o impostômetro Brasil, ele chega a mais de 1 trilhão, 490 bilhões, 714 milhões e lá vai outras coisas no Brasil, de impostos arrecadados. Isso daí foi agora de manhã, por volta de 8 horas, a gente fez essa imagem, esse print. E essa outra de 17 bilhões é a arrecadação de Mato Grosso, 17 bilhões, 626 milhões. Júnior, esses dados são dados oficiais, né? Como é que vocês avaliam essa questão de impostos que estão sendo arrecadados e a aplicação desses impostos para o bem social? Esses dados são direto da Receita Federal e da Secretaria Estadual de Fazenda. São dados oficiais. São dados oficiais e quem entrar no site vai perceber que eles são atualizados segundo a segundo. Porque, na realidade, toda hora pinga imposto na conta do governo estadual, federal, municipal. O que nós vimos é que a previsão, por exemplo, orçamentária do estado de Mato Grosso, esse ano, era de 18 bilhões. Nós já vamos atingir os 18 bilhões aqui praticamente em meado de setembro. Então, o que a gente sente? Que tem espaço para que essa carga tributária não seja elevada e que, inclusive, ela seja discutida até para ser diminuída. Por que nós acreditamos? Que o cidadão é muito mais capaz de gastar o seu dinheiro do que o estado. Como eu falo, estado como ente, federação, municipal ou estadual, tem muito mais capacidade de saber como aplicar o seu dinheiro do que o estado tem demonstrado como ele tem aplicado o dinheiro do cidadão. Então, na realidade, assim, mais dinheiro no bolso do cidadão e menos dinheiro no bolso do estado. O que, na realidade, nós precisamos é de menos impostos, menos estado, mais emprego e mais liberdade. O governo federal, ele vem anunciando, nesses últimos dias, privatizações de algumas autarquias no país e, inclusive, o ministro da Fazenda, ele já deu aí uma declaração dizendo que isso pode minimizar o aumento de impostos. Você acha que privatização, ela vai realmente evitar que ocorram mais aumentos? Isso é o caminho? Vou te dar uma opinião pessoal daí, uma opinião do movimento, que isso não foi discutido a nível de movimento. Nós tínhamos a Vale do Rio Doce, que era uma empresa que dava prejuízo antes de ser privatizada. Foi privatizada, hoje ela recolhe bilhões de reais de impostos para o Brasil. Nós tínhamos a telefonia que foi privatizada, que antes, praticamente, para ter um telefone, um telefone fixo, você entrava na fila e demorava anos para conseguir o telefone e era caríssimo. Hoje, nós temos a qualidade de primeiro mundo na telefonia? Ainda não, mas nós temos a certeza que melhorou muito. Nós temos a empresa Embraer, que foi privatizada e completou 50 anos agora. A Embraer, hoje, é uma referência mundial de aviação. Então, na realidade, o que vem demonstrando isso? É que o Estado é mau gestor, porque ele dá prejuízo e esse prejuízo, quem paga, na realidade, são os impostos que nós pagamos para o Estado. Então, nós acreditamos que essa privatização, além de oferecer um serviço de melhor qualidade, ela vem trazer essa diminuição realmente da carga tributária. Pode ser que venha trazer. Nós esperamos que o governo realmente faça isso, até porque não vai mais ter o prejuízo que ele tem com todas essas estatais que nós temos hoje no país. Como é que está a adesão desse movimento aqui no Estado e fora do Estado? Vocês acompanham isso? Sabem em que número estão as assinaturas do manifesto? Hoje o manifesto já conta com praticamente 20 mil assinaturas e eu quero convidar todos para entrar lá no site, sobroupravocê.com.br, faça a sua assinatura, compartilhe no Facebook, Instagram, nós temos as mídias sociais. É muito importante a adesão das pessoas, de toda a população, para que nós possamos ter o maior número de assinatura e na hora que nós sentarmos com quem realmente de fato tem o poder, nós temos força para reivindicar o que seja de melhor para a população. Nós temos aqui, além do bom dia do Jackson, que nos deu um alô aí pelo Face, dois comentários de um internauta, Jean Paulo Borsati, dizendo o seguinte, não vejo o povo já na rua pedindo a saída desse presidente e aí ele, claro, está, xinga o atual presidente, mas a gente vai resumir aqui. Cadê o pessoal que saiu nas ruas de verde e amarelo para pedir o impeachment da presidente que pedalou? Aí ele ainda comenta lá, enquanto os brasileiros ficarem passando a mão na cabeça de ruralistas, sustentando a falácia que os mesmos alimentos e empregam em massa o povo brasileiro, continuaremos pagando o pato. Eu acho que isso é uma pergunta que certamente muitos internautas fazem. Esse movimento Sobrou Para Você, ele tem vários parceiros, inclusive o movimento vem para a rua, o Muda Brasil, que foi para as ruas aí no pré-impeachment da ex-presidente Dilma, e fica esse questionamento. Quando houve aí a proposta do impeachment do atual presidente Temer, não se viu o mesmo movimento. Como é que você explica essa questão, Júnior? Na realidade, os movimentos estiveram no TSE pedindo a cassação da chapa do presidente Temer e da presidente Dilma, fato que não ocorreu. Um processo de impeachment, nós sabemos que é demorado, longo, ele desencadearia, na realidade, no final de 2018, quando nós já teremos eleição. Então, como que nós vemos isso hoje? O movimento desse viria tumultuar um processo econômico, em que nós vemos, pelo menos, uma perspectiva de melhora na economia, um sinal de baixa de desemprego. Então, assim, esse movimento, nesse momento, além de não conseguir tirar o presidente, porque duraria até a eleição do ano que vem, simplesmente iria tumultuar a economia. E nós já vemos que de 14 milhões de desempregados, hoje nós estamos já com 13 milhões de desempregados. Então, nós temos que ter também serenidade, juízo e vermos o lado de todas as pessoas, não somente o lado de alguns que querem realmente essa saída. Esse movimento, sobrou para você, ele é específico relacionado a impostos, né? É, na realidade... Para não haver aumento de impostos. É, na realidade, é mostrar, conscientizar a população de que quem paga sempre a conta é ela. Quem paga a conta dos malfeitos, quem paga a conta da má administração, quem paga a conta da roubalheira, sempre é a população. Então, ela tem que se conscientizar que ela pode exigir mais nos seus administradores públicos. Os outros movimentos, você mesmo, a Du, vem para a rua, né? Sim. Como é que está sendo a mobilização em nível estadual, por exemplo, diante das últimas denúncias que ocorreram aí, que está saindo todos os dias, Mato Grosso saindo no Jornal Nacional, com denúncias de políticos e autoridades, isso, denúncias vindas aí da delação do ex-governador Silvão Barbosa, de recebimento de propina, de corrupção. O movimento, ele está acompanhando isso, ele vai, ele está pretendendo fazer alguma ação, que já há um movimento também, inclusive, da Câmara Municipal, está querendo que o prefeito, o atual prefeito, se renuncie. Como é que vocês estão observando essas questões? O momento, Lídia, é de muita serenidade. Por quê? Primeiro, que a delação de Silvão não foi completamente aberta. Tem ainda dois anexos para serem abertos. Segundo, que ela pega de mamanda caducando. Na realidade, ela pega um aspecto político de Mato Grosso, ela atinge praticamente todos. Então, nós temos que ter muito cuidado para não sermos usados, nesse momento, por políticos oportunistas que querem aparecer. Logicamente que nós estamos acompanhando e, no momento certo, nós vamos nos manifestar, nós vamos fazer as nossas manifestações. Inclusive, nossas manifestações sempre foram aos domingos, porque dia de semana todo mundo trabalha, todo mundo estuda, o desempregado está atrás de emprego. Então, logicamente, que nós estamos acompanhando com muita serenidade. Esperamos que a justiça faça a sua parte, que seja célere e culpe e julgue e condene os culpados por isso daí. Qual a expectativa que você tem para 2018, um ano eleitoral, diante de um cenário político tão conturbado, não só em nível estadual, mas em nível federal também? O que você acha que a gente vai enfrentar ano que vem? Primeiro que a população se informe muito sobre os candidatos que votou na eleição passada, veja se ele fez o que ele prometeu, se ele cumpriu, e que estude bastante em quem vai votar, discuta com os amigos, discuta com o vizinho. Hoje, se todo mundo tem acesso à internet, todo mundo tem facilidade de informação, você dá um clique no Google, praticamente você vê a vida da pessoa inteira, o seu passado, como agiu. Então, a pessoa também tem que saber, o eleitor tem que saber em quem votar e analisar profundamente. Não venda seu voto. A partir do momento que você vende o seu voto, ele não é mais seu, ele passa a ser do eleito e a partir daí ele não te deve mais nenhuma satisfação. Então, assim, o eleitor é o principal responsável pela essa mudança. Esperamos que ele tenha muita serenidade, que ele tenha muito juízo e faça um bom voto. Ok. O movimento sobrou para você. Existe aí um prazo que vocês têm para encaminhar esse manifesto? As pessoas podem, a gente tem um telefone, inclusive, para quem quiser comprar camiseta, quem quiser aderir ao movimento, né? Na realidade, a ideia do movimento é que ele seja perene. Até porque nós queremos levar esse movimento para as escolas, mostrar para as crianças, na faculdade, de que, na realidade, elas já cresçam com essa intuição, com essa sabedoria de que quem paga toda a conta, quem paga a conta da escola quebrada, da escola que não tem banheiro, é ela e ela tem que começar a exigir isso desde criança. Então, na realidade, a ideia é que o movimento seja perene e que o movimento perdure. A gente está vendo aí, inclusive, algumas das artes que vocês têm lá no site, a gente buscou lá, dá até para fazer, a pessoa, se ela quiser colocar o nome dela, ela pode pegar com vocês essa arte e colocar ali, né? Não, essa arte está disponível no site. Ela é aberta para qualquer pessoa usar de qualquer forma, o outdoor, o cartaz, todas essas artes são abertas no site. Qual é o telefone que a gente pode informar, Júnior, para a gente... Aliás, eu anotei aqui, deixa eu passar para o pessoal aqui, que eu acho que está mais fácil, né? Eles têm um telefone, se você quiser comprar camisetas, se você quiser também buscar aí mais informações sobre esse movimento, sobrou para você, anote aí, é o 65992479350. 65992479350. Júnior, para a gente encerrar a parte do vídeo, que vai ficar disponível no site RD News, o que você diria para o cidadão que está aí, indignado com toda essa realidade, com propostas de aumento de impostos, com muita corrupção, está desesperançado, não quer nem votar no ano que vem, que a gente ouve muito isso, né? O TRE está aí fazendo o cadastro da biometria. Pouca adesão, né? E está muito baixo, a gente teve recentemente uma entrevista com eles, em Cuiabá vai ser obrigatório, vai ser grande, vai ser obrigatório. Quem não tiver a biometria, inclusive, vai poder votar. Pois é, e não é só isso, porque tem que falar, eu já vi gente falando assim, ah, mas eu não quero votar mesmo, não deixa cancelar, não estou interessada, não quero, não tenho em quem votar. Mas, é claro, a gente sabe que as consequências também são outras, tem gente que não vai poder entrar na faculdade, tem algumas restrições por falta de título de eleitor, mas o mais sério é essa desesperança na democracia, na cidadania, nessa realidade. O que você diria aí? A partir do momento que a pessoa opta por não votar, votar nulo, votar em branco, ela está transferindo seu voto para outra pessoa que vai decidir por ela. Porque, na realidade, alguém sempre vai ser eleito. Mesmo que seja com o mínimo possível de voto, nós tivemos a eleição na Amazonas domingo, o nulo, branco, ganhou do segundo colocado. Nulo, branco e abstenção, ganhou do segundo colocado. Mas alguém foi eleito. Então, as pessoas têm que refletir, analisar, criticar, discutir em família, discutir com os amigos, entrar na internet, pesquisar o candidato. E não é possível que, numa oferta tão grande de candidatos, não tenha uma pessoa que ela confie, uma pessoa que ela represente. E tem que parar com aquele negócio. Não vou perder meu voto, vou votar em quem vai ganhar. Na realidade, o segundo turno existe justamente para isso, para a pessoa votar naquela que se aproxima mais ideologicamente. E depois, no segundo turno, ela escolhe outra pessoa. Caso o seu candidato não vá para o segundo. Então, é importante as pessoas votarem. Porque se você não exercer o seu direito, alguém vai exercer por você. E, de qualquer forma, os eleitos estarão aí. Você é a favor da reeleição? Eu, no momento, eu sempre me coloquei contra a reeleição. Eu acho que o mandato de cinco anos é um mandato bem satisfatório para a pessoa produzir e mostrar o que tem que fazer. Inclusive, eu acho que essa reeleição indefinida, ah, é deputado há dez mandatos, isso aí tira até a vontade, a força do cara de fazer, porque ele já entrou numa zona de conforto. Então, eu acho que a renovação, nesse aspecto, é muito importante. Eu acredito que deveria limitar o mandato de deputado, vereador, talvez em dois mandatos, seria o suficiente. Ok. Então, vamos encerrar fazendo o convite aí às pessoas a assinarem o manifesto, né? Vamos repetir o site. www.sobroupravocê.com.br Ok. Fica aí, então, esse convite para você que está nos acompanhando, também pelo Facebook, assinar esse manifesto, a passar adiante. Manifesto é o movimento, né? O que já sobrou para você é um manifesto contra o aumento de impostos. Obrigada pela sua presença, Júlio. Obrigado pela oportunidade. Obrigado aos internautas. E não esqueça de entrar no site e compartilhar, porque essa é uma luta de todo brasileiro, um grande pagador de impostos. E lembrando que nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo, com um dos piores serviços públicos prestados do mundo. Ok. Obrigada. Obrigado a você. Nós conversamos com o Júnior Macanhã, que é um dos representantes do movimento Sobrou Pra Você. Nós vimos aí na cidade, tem alguns outdoors já apontando para o cidadão e trazendo aí esse questionamento e fazendo esse convite para você assinar um manifesto contra o aumento de impostos. Então, repetindo o telefone, se você quiser comprar camisetas ou aderir ao movimento, buscar mais informações, é o 992-47-9350. Convido você a compartilhar essa entrevista pelo site RD News, no RDTV. Também estamos no YouTube ou aqui mesmo pelo Facebook. Até a próxima. Mais do que resultados, a tranquilidade do dever cumprido. Mais do que estatísticas, felicidade nas pequenas coisas. Mais do que empreender, fazer do mundo um lugar melhor. Baixe o modelo de balanço social, preencha e envie para Assembleia Legislativa de Mato Grosso, até 31 de agosto. Certificado de Responsabilidade Social de Mato Grosso. Simplesmente mais que empreender. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. No mundo atual, a velocidade da notícia anda no tempo do próprio acontecimento. E você analisa, opina, busca, atualiza, onde quer que você esteja. A notícia tem que estar na sua tela, na palma da sua mão e onde você quiser. Um site de notícias só é completo, onde você pode compartilhar, assistir e participar dos acontecimentos. RD News, RDTV e Blog do Romilson. Jornalismo Político e Interativo. Leia, assista e opine. Educação Legislativa em Movimento. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso realizou mais uma edição do projeto Educação Legislativa em Movimento. O objetivo é aproximar o cidadão do Legislativo. Vamos acompanhar o que esses alunos estão aprendendo aqui hoje. O importante de um projeto como este é colaborar para que sejamos um cidadão de bem não só hoje, mas como amanhã também. Reforçou o conceito de democracia, de política, que como jovem, como cidadão, eu preciso ter. Além de conceitos de sustentabilidade pelas condições que o nosso planeta se encontra hoje, é super importante reduzir, reciclar, reutilizar. Eu aprendi a história da Assembleia, a história do Mato Grosso e a importância política para o Brasil. Num evento, os estudantes assistiram palestras, realizaram atividades de educação ambiental e participaram com apresentações culturais. Mexeu com a comunidade, sim. A gente sentiu que a adesão foi maior do que esperado. Assembleia Legislativa. Educação Legislativa em Movimento. A juventude representa o futuro da nossa democracia. Por isso, a Assembleia leva às escolas o projeto Educação Legislativa em Movimento. Nessa edição, visitamos Vila Bela da Santíssima Trindade, um município rico em história e cultura. A gente percebe o quanto isso tem aumentado, ampliado o conhecimento dos alunos e tem despertado neles também o grande interesse para a diversidade de assuntos que foram tratados nesses dois dias aqui na nossa escola. Foi interessante, foi divertido e motivacional para todo mundo. O povo de Vila Bela nos recebeu de braços abertos e participou das diversas atividades oferecidas, como o teste vocacional, estudos sobre a história da cidade e do parlamento, oficina de reciclagem, entre outras. A imagem que fica é uma imagem positiva de que a Assembleia cumpre o seu papel no seu dia a dia e também que eles ganham conhecimento e junto com o conhecimento, a cidadania. Assembleia Legislativa